Eu não, você acha que eu não... Na boa, meu garoto. Não você, não agora. Mas se não for eu, quem? E se não for agora, quando? Calma, uma coisa de cada vez. A Dilma caiu, a gente tá com o Temer. Se o Temer continuar mal, a gente cai fora. Se o Temer ficar bem, a gente fica com o Temer. Aí na hora certa, sacaneia o PMDB e lança a candidatura própria. Mas o candidato sou eu, né? Eu tive 50 milhões de votos, não é tanta diferença em relação a Dilma. Eu diria diferença nenhuma. Nenhuma. 54 ou 50 milhões, nenhum dos dois é presidente. Mas o meu nome não tá sendo nem discutido. Tá, bastante. Que bom. Na Lava Jato. Fernando. O Doleiro falou que você levou bola, o Delcide falou que você levou bola, o Sérgio falou que você levou bola, o Janot pediu dois inquéritos, então, se somar delatores, 11 ministros e mais dezenas de juízes, procuradores e investigadores lá em Curitiba, meu menino, seu nome tá sendo muito discutido. O que eu faço? Tenha calma, faça o eleitorado perceber que você é diferente dos outros investigados. Ah, é fácil. Fácil. Ah, arrogância dos jovens. Eu consigo. Mesmo, qual o seu plano? Dizer que eu sou inocente, que o envolvimento do meu nome é calúnia, que são ilações ardilosas pra me enfiar na vala comum. Ah, tão diferente. Colocaram o país nessa situação em que ele está, que todos serão processados e vão ter que responder criminalmente pelas declarações, e que no momento certo, cada uma das acusações será devidamente rechaçada na justiça. Fernando, você tá dormindo? Fernando? 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 Fernando?